Na tarde desta sexta-feira, dia 3, por volta das 17 horas, na PR-158 Trevo de Sulina, ocorreu o acidente envolvendo o caminhão Caçamba Placas de São Jorge do Oeste e o Gol Placas do Mercosul. O condutor do Gol seguia sentido saudades do Iguaçu, quando no Trevo colidiu frontalmente com o caminhão que vinha do município de Sulina, que entrou no Trevo ocasionando o acidente. Marcelo do Prado, que conduzia o automóvel e sua carona Cleide Mara da Silva, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Instituto San Rafael de Chupinzinho, onde seguem observação. A polícia rodoviária esteve no local atendendo a ocorrência. Da PR-158 para a TV Chupin, repórter João da Rosa.